olá pessoal tudo bem e olha que novidade que eu trouxe para vocês hoje eu acabei de receber essa malavíria moderninha x acabei de receber esse moderninha x eu vou falar eu vou mostrar para vocês olá pessoal tudo bem e olha que novidade que eu trouxe para vocês hoje eu acabei de receber essa malavíria moderninha x acabei de receber esse moderninha x eu vou falar eu vou mostrar para vocês o que tem interessante esse moderninha x para quem é empresário individual gente que tem mei até e empresa simples nacional tudo isso é muito interessante para vocês eu tive e máquina do banco que o banco me ofereceu no meu estabelecimento mas eu percebi que eu tava só perdendo dinheiro porque além que eu pagava aluguel da máquina e o banco não tava sendo justo comigo porque tava descontando descontando taxas e quando eu quando eu fui verificar aí tava descontando mais do que deveria e eu acabei de eu obtei pela pelo pagseguro que eu tenho aonde que eu tenho é mais de uma máquina no meu estabelecimento da pagseguro mas esse aqui eu comprei pra ser sincero eu comprei essa maquininha por engano mas quando eu fui ver tudo que tem nessa maquininha para mim esse aqui é um smartphone é um telefone tudo digital eu vou mostrar para vocês aí é muito interessante eu vou ligar eu vou ligar eu vou mostrar para vocês já tá ligado aí esse aí tem quatro giga de memória para vocês baixar alguns aplicativos que você quiser você pode baixar alguns aplicativos aplicativos que você quiser nessa nessa maquininha tem a câmera aonde você consegue efetuar seu pagamento de boletos nessa com esse câmera aí de 2 megapixel a câmera é muito bom você pode fazer o pagamento do seu boleto dos seus boletos você tem saldo aí passa seu boleto na maquininha mesmo aí tem um leitor um leitor de código de barra e você consegue fazer tudo tem alguns aplicações aí pague vendas pague seguro recarga de celular eu vou mostrar para vocês o que vem a mais desse aqui essa aqui é a caixa tá tudo nova e lembrando se você quiser adquirir eu vou deixar o link de 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 compra na descrição desse vídeo aí você pode entrar e eu vou te falar quais são os benefícios que você vai ter comprando no meu link essa aqui vem o carregador o cabo usb normal o carregador é um carregador muito bom de de 2 amperes é esse carregador é esse carregador e comprando nessa máquina você já vem para você um cartão que você pode usar na função de débito ou no crédito esse cartão já vem e na compra você comprando já vem tudo tudo personalizado com seu nome e é do pagbank esse cartão você vai passando você não precisa ter preocupação se o seu se você não tem conta em banco você pode usar e a conta do pagbank aonde todo o seu dinheiro vai cair aí você vai usando e você pode sacar também e outros benefícios hoje comprando comprando esse e esse moderninha x que é o lançamento é comprando hoje você paga hoje o valor de 12 vezes 12 de 29 reais tá saindo você pode dividir no cartão de crédito 12 parcela de 29 reais ou você paga a vista pode ser no borreto o valor de 358 e 90 358 e 90 pode pagar de uma vez e comprando essa maquininha o mais interessante é que você vai ter 120 reais de reembolso nas suas vendas você vai ter um é um um reembolso de 120 então essa maquininha em vez de você que está saindo 358 e vai sair numa média de 230 reais para você que você não vai ter preocupação a pagsegura eu indico porque eu tenho eu vi o mais justo que tem no mercado e você vai conseguir passar aqui nessa maquininha você consegue fazer recarga de celular pagamento em pagamento em com qr code é que é muito importante porque na na no meu estabelecimento eu tava perdendo venda porque eu não sabia se eu podia passar qr code então aqui você pode passar qr code e vai descontando vai descontando a taxa e a taxa de 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 débito de crédito tá muito baixa tem a promoção depende do momento que você entra para fazer essa compra tá muito bom então esse maquininha aí e lá no link de descrição você vai poder ver outras máquinas também se você quiser comprar um para o seu estabelecimento ou você que é ambulante que não tem opção tem máquina de até 50 reais então você pode entrar conferindo aqui você pode entrar comprando a sua maquininha e pode dividir em até 12 vezes eu indico o pagseguro entra no meu link entra no link de compra que está embaixo do vídeo entra aí e faz a compra da sua maquininha e começa a passar tanto máquina e tanto cartão e tanto no qr code e além disso você vai poder faturar com recarga de celular olha o que vem aqui tudo aqui você vai ter recarga de celular é você vai poder vender recarga de celular e vai ganhando comissões por cada recarga que você e que você efetua aqui tem esses aí essas bandeiras você vai poder passar todas essas bandeiras aqui visa, 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 master, elo, hiper, hipercard, tudo aqui até o vale, vale de tiquete de vale, vale de alimentação você vai conseguir passar nessa máquina e tem mais tem mais tem mais tem mais eu vou mostrar pra vocês aqui aqui que eu falei recarga de celular tudo vem esses banners na hora de você comprar e tem os aplicativos também que você pode baixar você pode entrar baixando esses aplicativos e nessa maquininha lembrando você tem 4GB você pode baixar você pode baixar eu vou até tentar instalar o meu whatsapp eu não sei se dá pra fazer mas como eu não usei ainda eu vou ter que entrar na configuração pra ver o que eu posso instalar nessa maquininha isso é um smartphone aqui pessoal moderninha x é o novo lançamento do pagseguro vem com cartão de débito pra você tá usando o valor que você tem na sua compra e tem muito mais você só entra aí lá no site aí você vai ver tudo que você pode fazer com essa maravilha esse aqui tá na mão esse aqui só recebe o dinheiro e cai na conta na hora é o que eu tinha pra apresentar pra vocês hoje espero que você gosta desse vídeo e entra lá você que é empresário pequenos pequenos pequenas empresas entra e começa a faturar beleza até mais